Amanhã estava quente. Depois de uma missa com uma longa homilia, os peregrinos preparavam-se para ver um vídeo de 13 minutos sobre João Paulo II. Nessa altura, cada vez mais pessoas erguiam os olhos para o céu. Os próprios sacerdotes que estavam no altar saíram para registrar o que se passava. Que Deus nos proteja, Mila, que Deus nos proteja. Toda a gente nos protege. Oh, Mila, está a acontecer um milagre tão grande, Mila. Vê o que é que tem o sol à volta dele. Vê. Não me desacordo. Tá, obrigado. Tchau, filha. Para isto, está normal. Vê o sol, tem uma orelha muito grande à volta dele. Eu acredito que seja da natureza, mas as pessoas emocionam-se e pensam logo que é um milagre. A emoção não terminou porque se seguiu a Deus à imagem de Nossa Senhora. Milhares de lenços brancos pintaram o recinto. Já me fez alguns milagres. Alguns. Tive a minha mãe doente durante 20 anos. E ela melhorou a sempre. Na hora de partir, teve que partir. Fale para junto dela. Aqui em Fátima é muita gente. E depois todos a seguirmos para uma coisa só, é maravilhoso. Esta paz, este amor, este carinho, esta verdade que nós fomos pedindo dia a dia para todo mundo. Encerradas as celebrações que recordaram o agora beato João Paulo II, cerca de 200 mil peregrinos iniciaram o regresso a casa.